Quarta ou quinta-feira? Quarta-feira? Quarta-feira? Quinta-feira? Quinta-feira... Quinta-feira... . . . Eu acho que ele tem uma boa foto É, eu tenho meu cunhado a ver É, eu vou pegar Aí eu vou pegar Então é melhor trazer o quarto e o texto, né? Não, não, não Aí você vai trabalhar Aí antes O outro não tá mudando O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho só. Vamos lá. Mais um pouco. Vamos lá. 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 Aproveita. Vamos lá. 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 Vamos lá.